Música Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo no Youtube Começa agora mais um CR na Linha, diretamente do Animação O primeiro evento de animação aqui em São Gonçalo E nos dias 16 a 18 de junho de 2011, a cidade de São Gonçalo abrigou a animação O primeiro festival internacional de animação de São Gonçalo, criado e produzido pelo animador Alexandre Martins O CR na Linha esteve na Universidade Salgado de Oliveira, onde na sexta-feira, dia 17 de junho Ocorreu não só a exibição de vídeos, como também palestras sobre criação e mercado É claro que o CR não poderia deixar de aproveitar esta ocasião para fazer suas entrevistas com estes craques da animação Levi da Intervalo Produções, Levi Hoje em dia, como você vê a possibilidade dessas novas ferramentas, programas, câmeras e tudo mais Fazer com que a animação, que antes era uma coisa bem profissional, agora está na mão de qualquer um Ah, isso é uma vantagem, né, porque hoje você tem câmera, tem computador, na época que comecei era com acetato, truque, era um equipamento de caríce Hoje está na mão de todo mundo A diferença, a única diferença hoje é a questão de você se profissionalizar, se você aprender certos conceitos básicos, clássicos Porque as ferramentas hoje estão aí, agora a diferença está no cara por trás das ferramentas Se você hoje estudar um pouco, procurar aprender as bases daquilo que você está fazendo, a ferramenta hoje não é problema Hoje, até em produções profissionais nos Estados Unidos as pessoas quase não sabem disso Mas todo o custo de equipamento, câmera, computador, programas, não passa a um 10% do custo da produção de um filme O resto é salário de pessoas, de seres humanos, que os caras procuram o melhor câmera, o melhor diretor, o melhor roteirista, os melhores atores Então quem hoje é caro numa produção é o material humano Márcio Motocani, Canal Futura, como a animação interage com o Futura? Então a animação está a todo momento Porque quando a gente pensa em um canal de televisão, a gente pensa em um canal e a atitude dele é o owner look Seria o empacotamento do canal E tudo o que passa nesse ambiente, que seria o intervalo Como a gente não tem intervalo comercial, a gente tem intervalo com produtos pequenos de liberação A gente tem muita animação nesse momento Então a animação está no intervalo, também a animação vem como classificação indicativa A animação vem em videografismo durante os produtos, colocando o nome de uma pessoa Ou uma animação dentro de um próprio programa E hoje a animação, inclusive numa televisão, é chamada de motion graphics Ou seja, é o gráfico em movimento, é o desenho em movimento O Ricardo que eu tenho é o seguinte, eu acho que todo mundo que está afim de fazer animação Todo mundo que está afim de trabalhar com o audiovisual Agora é o momento que a gente está vivendo A gente tem uma Copa e uma Olimpíadas para ir E a gente que hoje tem um país que é conhecido sim internacionalmente E tem uma identidade própria Lembrando o seguinte, não tentar ser universal no sentido de Não, eu vou sempre buscar regras específicas de fora Não traga a sua história específica Com seu sotaque local, valorizando a sua região Produzindo mercado local Porque nós, como audiência e produtores, nós somos os dois ao mesmo tempo A gente vê isso na tela da televisão Ou na tela de qualquer outra forma de expressão de plataforma, internet, o que seja Mas vê o audiovisual e a gente quer se reconhecer O que é se reconhecer? É deixar de ser invisível Isso é falado em todos os níveis Em todas as classes sociais, em todos os gêneros, em todas as cidades Eu acho que isso é muito legal E a animação tem isso de própria Porque ela também constrói este universo todo Porque ela constrói o vídeo, o áudio Só que pelo um traço, pela uma atitude E pelo que até então não era palpável E torna-se material E o próximo animação somente no ano que vem Até 2012 então